Obrigado. Só eu que falo, ao invés de Baldassari e Baldarati? Não, muita gente erra. Por quê? Porque eu acho que é difícil, né? Não, não é Baldassari. É que eu acho que falar de primeira, a primeira quando sai... Mas não faz essa associação com Baldarati. Baldarati sai. A Baldarati. Tanto é que muita gente me chama de Marcos Balda. Mais fácil. Marcos Balda, Balda. Baldarati era do pai herói, Sandrinha? A família Baldarati, que era a família ruim da novela. Baldarati com dois C's, né? É, Baldarati. Baldarati. Eu não sei se era do pai herói. Ah, tá ali, né? Se bobear, é primo distante, né? Mas a nossa audiência daqui a pouco vai falar. Não, Regina, era de tal novela. Mas é Baldassari. É Baldassari. Você é especialista em carne, né, Baldar? Ah, eu cozinho de tudo. Eu tenho buffet, eu cozinho, a gente tem algumas frentes, mas o nosso carro-chefe é churrasco. E também burger. A gente faz muito burger. Inclusive esse burger que a gente tá fazendo aqui, Yellow Submarine, ele é surreal. Tá, gente? Olha lá, Yellow Submarine é uma clássica canção dos Beatles, lançada no álbum... TP, me ajuda? Lançada no álbum Revolver, de 1966. A música virou filme em 68 e ganhou um álbum próprio com a trilha sonora. E você lembra, quando o Dudu... Você chegou a ver já? Sim, óbvio. Uma graça filme. Minha família é de músico, meu pai toca, meu pai toma banho de bateria, meu pai é baterista. Que legal! E o Yellow Submarine, pra quem tá com o dedinho, com uma pulguinha atrás da orelha, a gente tem... Posso aqui? A vontade. A gente... O que que eu tenho? É uma das receitas que a gente vai fazer hoje. É um picles de mostarda. É muito gostoso e é muito fácil de fazer. Tem umas dicasinhas legais. E ele é amarelo. Ele tá submerso dentro do lanche. Ah, que legal! Então, Yellow Submarine. Tem tudo a ver. Tem tudo a ver. E o Baldarati era mesmo da novela Pai Herói. Aquela novela que o Tony Ramos brigou com a família, falou, não quero nada que é seu numa festa de família. Tirou a roupa e saiu pelado. Nossa, foi um bafo na época. Agora eu vou andar pela roupa, vou me chamar de Baldarati. Vou pedir pra você andar pelado. Vou dar os ingredientes, vou dar os ingredientes. Então, desse burger lindo e eu tenho certeza delicioso. Você vai precisar de 400 gramas de peito bovino moído. Mesma quantidade, 400 gramas de contrafilé moído. E 200 gramas de gordura de peito bovino. Para esse picles de mostarda, que eu fiquei bem com vontade, você vai precisar de 500 gramas de pepino japonês laminado em rodelas. 500 ml de vinagre de álcool. 100 ml de água. 150 gramas de açúcar. 1 colher e meia de sopa de sal. 1 colher de sopa de semente de mostarda. E meia colher de sopa de grãos de pimenta do reino. 3 quartos de xícara de chá de cebola roxa picada. E 2 colheres e meia de sopa de mostarda. A montagem vai ser feita com 4 pães, tipo brioche. 1 colher de sopa de manteiga. 8 fatias de queijo cheddar. 4 colheres de sopa de cebola caramelizada. 8 fatias de bacon frito. A receita da cebola vai estar no nosso Instagram. Eu já ia perguntar mesmo. Então, Balda. É mais fácil. Já venho. Opa, já venho para a gente fazer e aprender. Para fazer esse hambúrguer, você viu? Vai cheddar. Essa música é uma delícia. Bora, Balda. Rock é muito bom, né? Eu tive esse LP. Revolver, que tem essa música. Dei. Por que a gente faz essas coisas, né? Dei toda a minha coleção. E hoje vinil... Então. Tudo volta, né? Pois é. Vamos fazer. A gente vai começar. Voltou. O que é isso? Que eu não estou me aguentando. Isso aqui é uma balancinha. Ah, uma balança. É uma balança. Eu trouxe aqui porque a gente pesa. Por que eu peso? Olha que belezinha, ó. É, bonitinha, né? Essa não é daquela... É de bolso, né? Essa não é daquela mais barata. É da mais carinha, é essa? Não, vai, vai. Olha que graça. Olha que graça. Então, vamos lá. Vamos lá. O que a gente tem que fazer? O burger, na verdade, é qual que é a rainha do burger? É o próprio burger. Então, a gente tem que fazer um burger bem saboroso. O que eu uso? Eu uso carne do dianteiro, carne do traseiro. O que eu estou usando? Ah, é o peito bovino e contra filé. O peito é uma carne muito mais saborosa. O gado tem tração dianteira, então é mais irrigado, tem mais sabor. Só que é uma carne rígida, só que eu mohi. Tá. E eu mando tirar todas as nervos, todos os sebos. Fica só a carne mesmo? Só a carne. O contra filé, eu já brinco com a textura, que é uma carne que tem mais textura. É mais macia, só que não tem um sabor tão acentuado quanto os dianteiros. E a gordura? Sim. E daí o que dá suculência? O que dá sabor? O que dá a liga? Gordura. A gordura. É só isso? Eu vou temperar? Não. É só essa mistura. Se você for no teu açougue, posso chamar a nossa bênção? Pode. Sandrinha. A nossa musa. A nossa musa. Ela veio de roqueira. Dá um beijo. Você tá de roqueira, Sandrinha? A mãezona da gaveta, né? A lupa. A gente tá combinando aqui. Obrigado, Sandrinha. E quando você vai no... Eu faço isso, eu faço meus hambúrgueres, tudo. Eu peço essa proporção, dá uma olhadinha aqui nas redes sociais, né? A proporção. Você tá usando 400, 400. É. O que eu uso? 40%, 40% e 20% ou 75, 75 e 30. Quando eu uso um e quando eu uso o outro. Quando eu faço na brasa, a gordura pinga. Então eu perco. 30%. Daí eu ponho 30%. Porque como na chapa ela fica junto ali, então eu uso menos. E aí a gordura, gordura mesmo, né? Gordura, gordura. Mas não é sebo, é gordura. Tem uma certa diferença. Eu tô fazendo isso aqui na mão, mas se vocês forem fazer em casa, ou pede já direto pro açougueiro moer tudo junto, que é mais fácil, né? Mas se vocês forem fazer, usa a batedeira, aquela... O que tem o... O gancho. O gancho, isso aí. Porque daí você ajuda a misturar melhor. E a carne sempre gelada. A gordura não, mas a carne gelada. Por quê? Porque... Fica melhor. Essa aqui, essa carne já tá um pouquinho de temperatura ambiente. Ela fica mais macia, ela fica mole. Você consegue manipular melhor. A gordura da temperatura ambiente, porque você consegue distribuir melhor ela depois. Mas eu aconselho a pedir pro açougueiro já moer tudo junto. E daí você me perguntou da balança. Foi. Eu faço muito evento. E quando eu faço evento, eu preciso ter um padrão. Então o nosso padrão lá é 140 gramas. Se eu for receber alguém em casa, você vai... Primeiro que tudo vai ficar igual, todos os hambúrgueres vão ficar iguais. E o tempo de cocção é o mesmo. Então você sempre mantém. Você consegue ter mais noção. Isso não tem certo e errado. É bonitinha mesmo. O que eu faço? Eu faço umas bolas. Você quer quanto em cada porção? Eu quero 140, que não tá em grama, né? Não. Aqui, ó. Foi. 200. 156. Vai, vai, acima. E 150. Eu tô mostrando só pra vocês terem uma noção. Padroniza até se você for vender um dia. Você tem... Você sabe o preço de cada hambúrguer. Ô, Banda, e não faz bolinha. Só a grupa. Você não fica fazendo almôndega. Porque você não vira um almôndega. Ó, ele tá só agrupácio. Vocês vão comer... Vocês vão comer lá e depois vocês vão falar. Ah, é gostoso quando... Ele é macio. Ele acompanha a mesma textura do pão. É, eu acho gostoso assim. Você morde o pão e morde a carne. Aquele hambúrguer que é duro, que você tem que rasgar. Acabou com a graça. Parece industrializado, que industrializou a duas, uma prensa. Ah. Eu faço todos os meus hambúrgueres. 2 mil, 3 mil hambúrgueres quando a gente vai produzir. Tudo na mão? Tudo na mão. Ah, tem que ser, né? Vai ficar assim. Olha lá. Aí, isso aqui ficou maior. Mas eu trouxe a balança aqui só pra vocês entenderem. Aham. Feito isso... Não ia tirar a luva ainda, não? Ô, Sandrinha, eu esqueci. O que é, Sandrinha? Obrigado, Sandrinha. Por favor. Daí, o que eu uso aqui? Eu tô usando um aro de 10, de 10 centímetros. Obrigada. Coloco. Aqui não tem segredo. Aqui é hora que você chamar as crianças e ajudarem a amassar. Inclusive, a gente fez uns minis ali na mesa. Daí, o mini, eu uso um aro de 8, só pra vocês saberem. Por que esse aro de 10? Geralmente, o pão tem 9. Quando eu coloco na grelha, ele diminui mais ou menos um centímetro. Ah, então vai ficar certinho. Ele fica certinho. A ideia é ficar certinho. Você não achata muito, senão você perdeu toda a delicadeza do... É, mesmo porque se eu achatar de um lado, sobe do outro. Eu amasso, amassei. Tendo gelado, essa carne, é muito mais fácil de manusear, de modelar. Ela não fica tão... Eu acho tão legal, mini, que você pode comer mais que um, né? É, eu geralmente, às vezes, eu sirvo ou cortado no meio, no evento, por exemplo, de churrasco. No final do churrasco, a gente serve o nosso... A gente fecha com chave de hora ou hambúrguer. No final do churrasco ou hambúrguer. E alguém come? Destrói. Todo mundo come. Meu Deus. Ou então a gente corta em quatro, que daí dá um bite, dá uma mordidinha só. Você divide em quatro, coloca um palitinho bonitinho. A gente se encerra o churrasco com hambúrguer. É. E dorme, né? Três dias. Olha que bonitinho que fica. E se você pensa em vender, faz assim, daí é bom você ter um padrão. Acho tão legal essa bordinha, assim, desigual, sabe assim, ó. É, é cozinha da vovó, né? É, acho super legal. A gente tá em nostalgia. Hoje tá nostálgica. Nostalgia. Com essas quantidades, eu faço quantos? 400, 400 e 200. Então, pra fazer 10, tem que ser 1,4 kg. Perfeito. Eu coloquei aqui... Você faz as quantas aí. É. Eu passei, na verdade, o que eu acho que é mais importante é a proporção, né? Porque a gente sempre vai manter essa proporção. Então, se a gente fizer na frigideira, 20% de gordura. Se eu fizer na churrasqueira, 30%. 25%, 30%. Tá bom? Aí, agora, a gente vem, a gente vai fazer... Como é que limpa? Sandrinha! Como é que limpa? Como é que limpa? Com um alquinho. Álcool. O certo, se você for usar uma balança, ou cobre com o plástico filme. Tá. Às vezes o plástico filme é até ruim, porque... Porque é tudo digital, entrou água aí, morreu. Ou então você coloca um pratinho, né? Tá. Pra pesar. Aí, agora, a gente vai pro nome do hambúrguer. A gente... Eu fiz um picles, um picles de mostarda. A ideia desse picles veio pra comer com hot dog. Eu adoro hot dog. Eu também. E hot dog, pra mim, só mostarda basta. Só o fiozinho de mostarda, desenho animado, sabe? Coloca aquele purê e me mata. Eu peço sempre sem o purê. Geralmente vem tudo, menos a salsicha. É, não. A gente serve num pãozinho, assim, um pãozinho pequeno e a salsicha com as pontinhas desenho animado. E só com esse relish. Daí eu usei pra fazer um sanduíche que ficou sensacional, que a gente deu o nome de Yellow Submarine. Jóia. Então, o que que a gente vai fazer? Eu vou partir... Eu vou começar a fazer um picles. Picles, pra quem não sabe, é cozimento na acidez. Então, tudo que a gente cozinha no vinagre é um picles. É um picles de... Pode ser de um abanete, pode ser de cebola, pode ser de cenoura. A gente faz picles. Então, essa receita que eu tô fazendo aqui, usem pra... A imaginação pra você brincar com os legumes que você vai usar. Aqui a gente vai usar o clássico, o pepino. Quando a gente faz um picles, a gente faz um líquido, que é esse que a gente vai fazer. Aí é água, né? Aqui é vinagre. Agora é vinagre. É o vinagre. A gente faz um líquido que chama brine. A gente tá fazendo esse líquido. A gente tá passando uma receita... Agora é água. Agora é água. Ah, desculpa. Você tá... Não, não tem importância. É. Tá. Vinagre, deixa eu... Eu narro aqui junto com você. Isso, vinagre e água. Aí eu coloco açúcar. Açúcar refinado. Obrigado, Sandrinha. Desculpa, Sandrinha. Obrigada, Sandrinha. E aqui, sal. Isso aqui, eu tô dando uma ideia de uma receita. Se vocês quiserem em casa, deixar ele mais adoscado, coloca mais açúcar. Se quiser aquele, sabe aquele pegado ácido? Eu adoro. Eu também. A camarra. Coloca mais vinagre ou tira água. A água dá uma suavizada. Então, se a primeira vez segue a sua receita e depois vai ajustando, né? Essa arrozinha, isso que é o legal de cozinhar, é essa brincadeira. Aí, o que eu faço? Eu tempero, geralmente, esse líquido, que vai dar sabor pro nosso pepino, pro nosso picles. Perfeito. Eu tô colocando um clássico aqui, semente de mostarda. Então, semente de mostarda, eu espalho assim pra ajudar. Uhum. E aqui, Sandrinha, me ajuda a colocar alto o fogo só pra... Agora. E aqui, pimenta do reino. O que eu poderia pôr junto também? Pra ficar picante, poderia pôr uma dedo de moça junto. Agora? Agora, o que vai acontecer? Isso aqui vai ferver. Posso pôr um dente de alho, posso pôr cebola, posso pôr um louro, um alecrim. Isso. Pra aromatizar esse líquido, porque daí vai dar sabor pro meu picles, pro meu pepino. Então, cada um vai ter a sua receita. Né? Tá. Isso que é legal. Feito isso, ó, ele tá ainda com açúcar no fundo. Qual que é o ponto que o brine, o nosso líquido, vai tá pronto? Quando ele ficar cristalino. Ele vai ficar cristalizado, ele vai ficar clarinho. Ele já começa daqui a pouquinho. A hora que ferver. A hora que ferver. Porque ele solve, né, o... Ferveu, qual que é a ideia? Fervir aqui, ele pegou um pouco de aroma. Se você em casa quiser deixar fervendo uns 5 minutos, pra ele pegar esses sabores... Tudo bem. Tudo bem. Desliga o fogo e coloca o pepino. Eu desligo. Ó, tá vendo? Tá começando a ficar cristalino, ó. Não precisa mexer, não precisa fazer nada. É, porque começa a ficar cristalino, até ele ficar bem cristalino. Ficou cristalino. Com o pepino. Eu coloco o pepino. Aí que você falou que poderia ser rabanete. Podia. O rabanete, cenourinha. Cenourinha. Aquelas cebolinhas. Ai, rabanete deve ficar uma delícia, né? É. Jiló, ricos de jiló fica uma delícia. Eu gosto de comida amarga. Eu ia te perguntar, mantém o amargo do jiló? Mantenho um pouco. Ah, tá. Mas você não gosta muito de amargo? Não, não. A gente já fez jiló aqui de várias maneiras, especialmente com o Nagata, e ele tira todo o amargor do jiló. Tanto que a gente come nem identifica o que é jiló. Ele coloca... Ele já fez frito? Não sei, ele já fez tudo quanto é jeito, empanado. Na verdade, o vinagre dá uma mascarada no amargor, né? É, eu imaginei isso. O açúcar também mascara, né? Ai, vale tentar. E aqui, ó, eu desligo, eu vou tirar a foto. Ah, só isso? Só. Aqui ele vai começar a queimar pra virar esse picles aqui. Como é fácil. Deixa aqui, sabe por quê? Porque até o fim do programa... Vai estar pronto. Vai estar... Já vai começar a escurecer, a gente mostra o processo pra vocês, vocês conseguem visualizar. Então, pera lá. Ó, ferveu, ficou transparente, joga o pepino. Joga. Tira do fogo. Por que que eu tiro do fogo? Porque senão ele continua cozinhando e fica mole. Tá. E deixa aí. Você gosta de picles? Gosto. Você comeria um agora ou não? Já. Só pra experimentar. Só pra... Já, meu amigo. Eu tô falando só pra ver a crocância que eu tô te falando. E esse aqui tá pronto há quanto tempo? Olha, firminho, durinho. É. Aí, onde que eu corto? No mandolini. Hum... Ó, qual o barulhinho? Se eu deixo cozinhando, eu perco essa crocância. Nossa, isso é uma cervejinha? É. E não é mais docinho? Nossa. Porque eu fiz pra agradar todo mundo, inclusive criança. O que que eu vou fazer? Ó, eu fiz isso. Esse aqui a gente já põe no lanche, põe em qualquer lugar, come com a cervejinha, como a Regina falou. Eu venho, eu tiro, só couro, pego só o pepino, vou na tábua e corto quadradinho. Vou deixar aqui pro pessoal ver. O que ficou despreza. O quê? Você vai tirar só o pepino e vai cortar. E o líquido? É, mas se ficou pepino lá, você guarda o líquido, porque o líquido é conservante. Por quanto tempo? Ah, dura pelo menos um mês na geladeira, tranquilo. Mas aí acabou o pepino, aí chega também, né? Não tem nem como reutilizar, porque esse não é só vinagre, ele já tirou até a água do próprio pepino. Ai, que gostoso isso. Então agora, colher, Sandrinha, Sandrinha, eu falei pra senhora não colocar no fogo, Sandrinha, é brincadeira. Ó, eu cortei em quadradinho, tá vendo? Tá quadradinho. O que que eu vou fazer? Aquele picles de mostarda, que é surreal e é fácil, é uma delícia. Ó, vou colocar isso. Eu vou colocar agora a mesma quantidade de pepino e cebola roxa, picadinha na hora. Aí tem que ser a roxa, porque a branca vai ficar muito ardida, né? Ah, e fora que fica bonito, né? É mais adocicada. E daí, um pouco de mostarda. Eu não coloco muita mostarda, porque a mostarda, a ideia é só dessa, desculpa o termo, mas essa lambuzadinha em volta, sabe? E aqui... Nossa, senão vai ficar muito forte. É. Não, é que... Porque aqui já tá bem cítrico, não é? Bem ácido. Agora você consegue experimentar esse aqui? Consigo, amigo. É. Você não vai fazer isso. Bom que você já vai experimentando. Olha como é que fica. Nossa, isso com uma torradinha vai ficar bom. Imagine depois isso também no hot dog. Sensacional. Olha a combinação. Hum! Que delícia! É bom demais, né? Com a salsicha já tá bom. Não, é? Isso aí, o nosso hot dog é só isso e a salsicha. No hot dog você coloca a salsicha fervida? Não, eu... Todas as salsichas, elas já são... A massa da salsicha, ela é cozida. Toda salsicha já é cozida. Então, teoricamente, você não tem necessidade de cozinhá-la novamente. Ai, que bom que eu adoro crua. Eu falo que é crua, mas então já tá cozida. Na verdade, a gente esquenta ela pra ela dar uma estufada, uma inchada. Aí eu passo uns risquinhos e coloco em cima da churrasqueira. Mas você pode pôr num forno baixinho. Ah, que ferve, ela sai toda assim, né? Desmontada a salsicha que ferve e fica... Eu faço isso com legumes também. Geralmente eu não cozinho, porque a gente encharca ela. Ela fica sonsa, fica cheia d'água. É isso mesmo. Ao contrário, ali ela estufa com o próprio líquido, com a própria gordura que tem. Agora aqui, ó. Feito. Vamos fazer o burger. O jeito que você faz. A chapa, sempre que a gente faz carne, tem um termo que é selar. A carne, acho que muita gente já falou aqui. Tô levando pra lá, mas ainda... É selar a carne, então a chapa tem que estar muito quente. Quando a gente sela, grosso modo, a gente fecha os poros da carne. Tô fechando... Grosso modo, o pessoal entender. Sim, sim. A gente fecha os poros da carne pra guardar toda a suculência, todo o sabor, toda a textura que a carne tem. E se for no forno? No forno, a gente vai assada. Aí eu colocaria no forno bem quente, pra gente queimar por fora e manter dentro. Senão ele vai assando e cozinhando. Então aqui, um só agora, né? Pra gente fazer. Amigo, você que sabe. É, vou fazer um pra ficar bonito pra vocês, tá? Então aqui, ó, bem quente. Enquanto isso, enquanto tá aqui, a gente vai fazer um pão. O pão, o que a gente faz? Eu não pego só o pão, corto e monto o hambúrguer. A gente, mesmo o modo que a gente selou. Tem uma faca de pão? Se não, eu vou usar essa aqui, ó. Aí, pronto. A mesma... Vou cortar aqui. A mesma... A mesma técnica que a gente usou pra carne, eu vou usar pro pão. Então a gente vai fazer o pãozinho na chapa. O pãozinho na chapa já é bom, né? Por natureza. Fica aquele moreninho lindo. Mas só que ele também, ele tem um papel importante no hambúrguer. O que que acontece? Ah, aí que você vai usar manteiga. É, aqui eu só dou uma pincelada. Tá vendo? Sim. Ele vai ajudar também a fechar o pão. E sabe, o pão, ele não vai esfarelar. Sabe quando fica aquele pão molhado? Vai ficar firminho. Vai ficar firme. Então, tem um porquê. Vai sustentar a carne. Vai sustentar. Porque senão o pão molha. Porque o burger, geralmente, o nosso burger é suculento. O burger que você fez aí em casa vai ficar suculento. Então ele vai molhar o pão. Essa forma, você não molha o pão. Em casa, se você for fazer pra muitas pessoas, faz já o pão. Deixa já montadinho e depois vai fazer a carne. Pra você não perder o ponto da carne. Senão você se atrapalha. Tô falando por experiência própria. Ainda mais um pouco. Eu faço, ó, faço bastante burger ao mesmo tempo, hein? Olha, eu dou umas giradas pra quê? Só pra encostar toda a superfície na chapa. Feito isso. Mais um pouco, pode deixar. Mais um pouquinho. Cadê aqueles Sandrinhas? Já tem uns até prontos, já até pra mostrar. Quer ver, ó? O pão. É, ó. O que eu fiz ali atrás. Ó, como é que já vai ficando. Pra ficar um pãozinho na chapa. Bem douradinho. Deixa eu te ajudar aqui. Eu ia perguntar uma coisa aqui. Eu vou ajudar aqui. Pra isso, é bom a chapa tá quente, porque daí você sela rapidinho. Manteiga, pincela manteiga e já queima. Ó. Tá ficando. Aqui tá ficando. Ô, Balda, e assim como você tá fazendo? Fica tão gostoso quanto na chapa? Não fica, mas engana. Na verdade, a chapa... Isso aqui é uma chapa, né? Só que tem borda. Na churrasqueira. Não, na chapa. Eu pensei na chapa. É que a chapa de ferro, a vantagem da chapa de ferro, a chapa de ferro retém muito mais calor. Ela não esfria tanto. A impressão que dá é que ela... É, daí forma aquela casquinha. Sabe aquela casquinha do burger? Mas se você deixar a chapa, aí essa frigideira é boa, né? Se deixar... Vai ficar. Vai ficar. Ah, então resolvido. Vida. Então, ó, eu coloquei... Qual que é a ideia? Eu coloquei o hambúrguer, eu pus o sal agora, mas pra você não esquecer... Coloca o hambúrguer e já põe um pouquinho de sal. Tá. Como é que eu pus o sal? Eu fui passando e jogando do alto. Eu não joguei de uma vez. Viro. Ó, fez a casquinha. Fez a casquinha. Sal. E a gente merece esse também duas fatias de queijo, ó. Cheddar. Merece. Coloca. Tudo aí. Teoricamente, se você fizer assim em casa, o próprio queijo, o pão, vai derreter enquanto a carne vai ficando pronta. Quem quiser dar uma acelerada no derreter o seu queijo, o queijo abraçar o hambúrguer, pode pingar um pouquinho de água, que você cria uma atmosfera, a gente pode fazer isso. Ou então, se você tampar também, você faz uma sauna. Como se fosse uma sauna. Você cria vapor e o vapor fica aqui em cima, então ajuda a derreter o queijo. Vocês já viram o chapeiro lá da padaria, quando joga a aguinha, bafa? Porque daí você evapora e forma em cima daquela do telhadinho, forma água. Daí, tem água aqui, ó. Tem, pinga aí, bora ver. E tampou. E é rápido, ó. Ó o queijo, ó. Opa! Isso é mais polaçada. Eu, esse fogão? Eu, hein, amigo? Eu só dou um passinho pra cá. Isso é o que aconteceu comigo. Não, mas não é você. Esse fogão não sabe ser coadjuvante. Eu falo, ó, é de... Ah lá. Não, pode ir, ó. Deixa. Mas olha... Mas é um espetáculo. Tá vendo o brilho que deu? Mas ele é um espetáculo. O brilho... Todo mundo dando risada aqui atrás. Esse fogão é ótimo. Que fogão maravilhoso. Não, mas tá vendo o brilho do queijo? Então, é isso. Fez agora, vamos montar. Fumaceira, né? Não, bem, é um fogão que me dá calor. Essa é a novidade. Ok. O bacon. O bacon... Como é que eu faço o bacon em casa? Coloca num fogo não muito alto. Por quê? Se você coloca num fogo alto, ele queima. E bacon queimado não é gostoso. O bacon tem que fazer devagarzinho. Ele fritar na própria gordura. Então, você faz um fogo médio pra ele ir fritando devagar. E também tem um outro ingrediente que a gente tem, ó. Ah, é a cebola. Cebola caramelizada. Hum, gostoso. A gente faz uma cebola. Cebola caramelizada é muita paciência, mais do que talento. É paciência e pingando. Se você quer saber como, dá uma olhadinha lá nas mídias sociais que tem um videozinho. Colocaram lá, né? Tudo bonitinho. Então, aqui, ó. Eu venho. Coloco. Ó o brilho que ficou o queijo. Por causa da água, senão não ia estar. Espetáculo. Ó. Tamanho certinho. 140 gramas. Tudo medido. Eu acho que tem uma proporção. O pão é um coadjuvante muito importante junto com o hambúrguer. Então, eu acho que tem que ter uma certa, um certo equilíbrio entre eles. O que eu quero é uma colher. Aqui tá sujo. É o garfo que eu usei e o pratinho que eu usei. Aqui. Vixe, aí tem bastante cebola, hein, amigo? Hã? Ah, mas a gente vai fazer pra ficar bonito na foto ali, ó. Não, não, não. Eu digo bastante cebola pra fazer essa tigela. Tem, tem bastante. Não é? Tem bastante cebola aí. Tem. Aqui, ó. Pus essa cebola. Sim. Aí, agora a gente vem o porquê do Yellow Submarine. Eu sempre coloco, pra montar, eu sempre coloco no meio. E depois aperto. Uhum. Pra ele dar uma espalhadinha. Agora, o bacon. O outro bacon. Fez o X. Yellow Submarine. E o nosso palitinho, Sandrinha. Palitinho? Só pra dar um charme. E não é só o charme, mas ajuda a travar o nosso burger pra gente levar. Uhum. Olha lá. O palitinho. Olha, olha essa derretida do queijo aqui, ó. Espetáculo. Que coisa linda, hein? Espetáculo. Não fique com raiva, faça igual. Ele ensinou passo a passo. Ah, mas a cebola vai estar no Instagram. Mas se vocês tiverem alguma dúvida também, coloca a pergunta lá que eu vou lá responder. Nós encontramos na mesa, meu querido. Tem um minizinho na mesa que é uma graça. Eu vou só coordenar. Quem vai participar é a Arthur e o Thiago. Eu tô vendo de longe. Todo mundo comendo gostoso. O que você tava comendo? A batatinha? A batatinha. Os dois. Tão bonitinhos. Já tava chuchando, né? Eu trouxe uns molhinhos aqui também. Sim, tá bom. A maionese que a gente faz, uma maionese verde. Essa verdinha é a maionese? É, a maionese. Como é que eu deixo verde? Eu bato a salsinha, o óleo com a salsinha. Aqui, ó. Só daqui, ó. E depois a gente vai fazendo a maionese já com o óleo verde. Nossa, que delícia. Vocês comeram com os molhos? É, né? E daí, isso aqui é um barbecue que a gente faz, que é a base do nosso ketchup. O segredo é o óleo verde, né? Essa maionese tá boa. E os dentinhos de alho. É esse, né? O alho, ele tira o sabor do ovo. E o vinagre, ele tira um pouco da gordurosa, sabe? Gordurosa. Hum! Bom? Nossa, pelo amor, ó. Como pode, né? Tão bom o hambúrgui. Nossa, como é bom. Será que deu pra ver? Suculento pra valer. Hum, hum. Olha, suculento pra valer. Tem os molhos que eu ia colocar, eu nem vou. Nossa. Porque assim tá tão... Eu acho que o legal dos molhos é a gente brincar nas mordidas. Tem muita gente que coloca molho dentro do lanche. Quando eu coloco molho dentro do lanche, toda mordida vai ter aquele sabor. Você não consegue brincar. Então, acho que cada mordida eu coloco a maionese. Aí a outra eu coloco ketchup, daí a outra eu coloco as duas. Daí você vai brincando com os... Faz tudo. Se quiser, a minha sugestão já faz mini pra você comer vários. Porque tá extremamente saboroso. Depois eu vou provar o molho. Mas assim já tá perfeito, perfeito. E quando é muito saboroso. Mas muito saboroso, o que a gente faz? Mais um pedaço. Mais um pedaço. Viva o chefe! Viva! Viva o burger, né? Não, viva você. É a comida mais democrática do mundo. Agora, Balda, você vai falar tudo o que você quiser, sem pressa, tá bem? Isso. Não tem pressa, a gente vai degustar isso daqui. O Instagram dele é arroba Marcos Balda. Fala, meu amigo, o que você queria falar? Devagar. Devagar. O que você tá saindo, tá pelando, né? Mas fala o que você quiser. É que tem muita informação. Isso, então. Me parece que não, mas tem muita informação. A gente já falou alguns dos segredos do burger que tem ali. Então, a gordura é uma das coisas muito importantes, que vai dar suculência, que vai dar liga e que vai dar o sabor. E uma coisa que a gente sempre usa no burger, crendo ou não, tem muita gordura. A gente sempre busca equilíbrios. Então, o que a gente equilibra? Com acidez. Por isso que a gente usa picles. Ah, tá. Porque ele dá uma quebrada. A gente usa o próprio ketchup. O ketchup também tem. O ketchup é tomate, açúcar, vinagre. Então, também dá uma quebrada. E a combinação. Burger é pra todo mundo. Eu falei que é mais democrática, porque criança gosta, adulto gosta, homem, mulher, pessoas maigas, obesos, todos. Carnívoros e vegetarianos, porque hoje em dia a gente tem hambúrgueres vegetarianos também. Sei. A gente faz um... É que são bons. São o quê? Eu nunca comi hambúrgueres vegetarianos. É gostoso. A gente faz um que a base é de grão de bico. Daí a gente... Eu não cozinho muito. Pra ele ficar meio... E ela descasca. Porque eu falo, ah, chama aqui pra descascar. Ah, mas... Ela é boa. Mas... É verdade. Nada como com amigos, né? Ela adora. Ela não sei se é brincadeira ou não. Vocação. Amo. 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 Mas você descansa enquanto assim, uma tigela boa, né? É que a gente descasca depois que cozinha, né? Viu? Porque depois você cozinha, fica as casquinhas, você passa mole e solta fácil. Ah, não é um por um? Minha filha me põe pra descascar um por um, Balda. Não, eu coloco um monte na mão, faço assim, a pelinha já sai. Ela tava certa. Tá. Ela é filha. Ela é filha. É um por um. Entendeu? Como de um clipe, Pedro. Eu não deixo ele cozinhar muito. Sei. Pra gente bater e ele não ficar pastoso, pra ele ficar com uns granuladinhos, sabe? E daí eu tinjo com biterraba. Eu bato a biterraba no azeite, ele fica vermelhinho e tinge. Daí ele fica vermelho, parecendo uma carne. Ela tem pérola, cebola, salsinha, cenoura, cenoura ralada. Você pode ir falando, viu? Porque a gente tá aqui bem feliz. Tô falando sério. Como foi o Masterchef? Como foi o Masterchef? Conta pra gente. Nossa, faz tempo, hein? Mas eu já quero saber. Pra quem não sabe, eu participei do Masterchef em 2015. Então, como é que foi desde lá? Nossa, é mais sucesso, viu? Faz tanto tempo que você já recorda a gente. Muita coisa pra contar. Na verdade, mudou minha vida, né? Foi um divisor de águas. Eu cozinhava o Masterchef, pra quem não sabe, é um programa pra cozinheiros amadores. Eu era amador, como o Stefano, que vem aqui. Verdade, usa aquele. Como o Lee, que vem aqui. A sua edição não foi a do Lee. Não, não. A do Stefano foi a primeira, a minha a segunda e a do Lee foi a terceira. E daí mudou a minha vida, porque eu sempre amo, eu amo cozinhar. É a minha vida, é o que eu transpiro, é o que eu converso, é o que eu falo, é o que eu estudo, é o que eu quero estar junto, participar. Então, a gente só tem uma vida, eu acho que é mais do que importante a gente viver isso. E eu corri atrás, eu chutei o balde do que eu tinha, do que eu fazia. O que você fazia? A gente tinha uma importadora de máquina industrial pra cortar e com forma aço, a gente tinha nada a ver. Você tá uma delícia. Os engenheiros, tudo, nada contra o engenheiro, mas é que eu não tenho o perfil. Mas me ajudou muito, porque hoje eu penso, tipo, muito em processo. Tudo que eu aprendi, acho que a vida acaba sendo um grande aprendizado, porque eu somei tudo isso e eu trago pra cozinha. Então eu trouxe processo, eu trouxe uma certa engenharia pra cozinha. Ai, que legal. E daí eu acho que a própria mídia começou a me levar meio pra carne, eu amo carne, né? Inclusive aqui no... eu tinha o Cozinha Amiga aqui, no Cozinha Amiga, sexta-feira a gente tinha, que era o de churrasco, eu fazia sempre na brasa. A gente sentiu o cheirinho. É, eu defumava o prédio inteiro. Mas ninguém reclamava. Todo mundo queria, isso sim. Todo mundo queria. E graças a Deus as coisas fluíram, foi muito difícil no começo, porque você cai num mundo que você não conhece, qual que... você atira pra tudo quanto é lado, se é restaurante, se é, sabe, qual tipo de comida. E foi meio desenhando. Passa, então, viu? Nós, 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 burgueramos lá. Eu comecei a fazer burger em festas. É, inclusive, quem quiser fazer uma festa corporativa, social, entra lá no meu Instagram, arroba marcusbalda, manda lá. A gente tem um, tem um, tem um formato ali que o preço é bem, bem justo, bem honesto. Vale muito a pena. Inclusive, vai ter, eu tô convidando todos vocês. Tem, tá tendo muito... A gente aceita. Vai, vai. Ótimo, eu quero vocês lá. Tá com muito, o São Paulo tá tendo muitos festivais gastronômicos abertos ao público, principalmente no Parque do Irapuera. Esse fim de semana agora tem um que é fechado, que é um festival nordestino. A gente tá lá com alguns, a gente criou alguns sanduíches nordestinos. Por que é fechado? Fechado não, eles têm um dia que é gratuito, os outros são pagos porque tem shows e tudo. Só que dia, eu tô falando isso porque dia 22 vai ter o Smorgas, é o maior festival gastronômico que tem no país. E fecha o Obelisco, fecha o parque, fecha tudo aquilo ao redores. São mais de 70... Já se fez o seu aniversário. 70 cozinhas com bandas de jazz e aberto ao público e eu vou tá lá com esse burger. Então eu te convido a ir lá comer esse burger comigo, vocês. Vou te falar, vá, viu bem? O show eu nem sei se é bom, pode até ser uma porcaria o show. O show é o hambúrguer. Pode ser uma porcaria, horroroso o show, mas que o hambúrguer tá divino, só sobrou isso aqui, ó. E fica, ele não fica macio? E vai acabar agora. Fofinho? Nossa, uma delícia, parabéns. Ele fica macio exatamente porque a gente modelou daquela forma, a gente não prensou muito, ele fica bem... Ele acompanha o smoothie do pão. Você falou que é pequenininho, é esse? É, esse são os minis. Pequenininho, né, legal? Porque também você come vários. É, o que eu falei, mas se eu cortar no meio ou em quatro também fica... Ah, é verdade. Eu corto bastante em quatro em eventos. Adoro hambúrguer. Eu também. Eu sou louca por hambúrguer, de verdade. Eu acho que vai cair bem em qualquer hora, em qualquer situação. Tá triste? Vai de hambúrguer, tá feliz? Vai de hambúrguer. Ah, de manhã, na escola, o pessoal de manhã já tá comendo hambúrguer. De madrugada? Também. Sai da balada? Hambúrguer. Vai pra balada? Hambúrguer. No meio da balada? Hambúrguer. No meio do programa? Hambúrguer. É. Ó, o pessoal da banda Kiss falou que adora? Hambúrguer. Então, por favor, faça as vezes. Lógico, por favor. Eles, ah lá, já estamos... Vai borrar maquiagem, depois eu quero ver. Eu levo lá pra eles? Não. Eles vêm pra cá. Eu saio em mim. É ótimo. Até daqui a pouco, tem que ver quem que vai pintar o rosto. Tutu. Muito obrigada. Obrigado, eu. Obrigado pela entrada da nossa brincadeira. Espero que vocês tenham gostado. Espero que você tenha gostado. Vai pintar o rosto. Você também vai ficar pra brincadeira? Vai. Vai, fica. Não vou embora nada. Isso. Vai ficar. Eu vou pintar. Legenda Adriana Zanotto